O técnico André Jardini convocou no último dia 16 de junho a seleção olímpica com 18 nomes para os Jogos Olímpicos em Tóquio, no Japão. A disputa do futebol será entre os dias 21 de julho e 7 de agosto. Entre os jogadores chamados está o goleiro Santos, do Atlético Paranaense, de 31 anos. O jogador rubro-negro está entre os três jogadores permitidos acima dos 24 anos. Além deles, completam a lista Daniel Alves, do São Paulo, e o zagueiro Diego Carlos, do Sevilla, da Espanha. O atacante Neymar, que havia revelado a vontade de jogar a Olimpíada, não foi liberado pelo PSG. Santos vai para sua quarta convocação para a seleção brasileira. Nas outras oportunidades, o goleiro do Furacão foi chamado por Tite para amistosos da equipe principal. Por outro lado, o lateral esquerdo, Abner, que foi convocado para os últimos amistosos preparatórios antes da convocação, ficou de fora da lista final. Também estão na lista o atacante Matheus Cunha, que atualmente defende o Hertha Berlin, da Alemanha, e foi formado no Curitiba, e o volante Bruno Guimarães, ex-Furacão. Os escolhidos e convocados pelo técnico André Jardini para representar a seleção brasileira em Tóquio e no Japão são os seguintes. Essa lista, ela também é em cima e é pautada desses critérios, tentando ao máximo não prejudicar ninguém, mas também não favorecer ninguém. Quero fazer de antemão um agradecimento àqueles clubes que cederam mais jogadores ao longo do processo, mas que ao longo também do tempo entenderam que são parceiros e que é muito importante para os atletas estarem aqui na seleção. Então fica um agradecimento em especial a esses clubes. E vamos à lista. Goleiros Breno, Grêmio Futebol Porto Alegrense Santos, Clube Atlético Paranaense Laterais Direitos Dani Alves, São Paulo Futebol Clube Gabriel Menino, Sociedade Esportiva Palmeiras Lateral Esquerdo Guilherme Arana, Clube Atlético Mineiro Zagueiros Diego Carlos, Sevilha Futebol Clube Gabriel Magalhães, Arsenal Futebol Clube E Nino, Fluminense Futebol Clube Meio Campistas Bruno Guimarães, Olympique Lyon Claudinho, Red Bull Bragantino Douglas Luiz, Aston Villa Gerson, Clube de Regatas do Flamengo Matheus Henrique Matheus Henrique, Grêmio Futebol Porto Alegrense Atacantes Antony Ajax Malcom Futebol Clube Zenit Matheus Cunha Hertha Berlin Paulinho Bar Leverkusen e Pedro Clube de Regatas do Flamengo Dá uma repassada na lista Goleiros Breno Grêmio Futebol Porto Alegrense Santos Clube Atlético Paranaense Laterais Dani Alves, São Paulo Gabriel Menino Palmeiras Guilherme Arana Clube Atlético Mineiro Zagueiros Diego Carlos Sevilha Gabriel Magalhães do Arsenal Nino Fluminense Meio Campistas Bruno Guimarães Claudinho Douglas Luiz Aston Villa Gerson Flamengo Matheus Henrique Grêmio Futebol Porto Alegrense Atacantes Antony do Ajax Malcom Zenit Matheus Cunha Hertha Berlin Paulinho Bayer Leverkusen e Pedro Flamengo e Pedro Flamengo e Pedro Flamengo e o Há eお Amazes e o o a o Maior expectativa, maior o foco. Hoje a obrigação é a vitória, rapaziada. A gente vai entrar lá e vai ganhar o jogo. Vambora! Vambora! Divirtam-se com responsabilidade. Vambora! 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 Obrigado.